do Intervoz, e só, Sérgio, queria um pouco que a gente discutisse um pouco essa ideia de que vamos um pouco a votação. A gente está acompanhando a frente parlamentar para o direito de comunicação, verdade de expressão, compartilhação popular, né, deputado? E, de fato, a base não tem maioria no Congresso, o governo não tem uma base sólida que garanta para ele uma maioria. Só para escolher assinaturas para lançamento da frente foi um parto danado, só a gente pensar os partidos que são, vamos dizer assim, progressistas, PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, sem contar com o PV, não tem nem um terço do Congresso, não dá 180 deputados. Então, assim, isso mostra o quanto conservador é o Congresso daquela casa. E se a gente levar para a votação, a gente tem um risco de perder, de fato. O governo foi refém, agora, de uma questão concreta que mexia com a proposta política do governo, que foi o Código Florestal, o outro governo que falou. Assim, eu não vejo, nesse momento, o governo querer bancar a pauta de derrubar esse, colocar como prioritário para ele a derrota do projeto do Azevedo, a ponto de ele mobilizar os seus recursos que ele tem para fazer que sua base seja realmente fiel e garantir que a proposta não seja uma votação. Mas, sim, e você vem do governo sem... ainda não se mobilizando nem para o lançamento da plataforma do Marco Civil, para... você vê o projeto parado, você não vê nada andando em relação a isso. Então, você não vê isso como prioridade de governo. Para a gente arriscar, colocar isso em votação, eu acho que, nesse momento, sem a força que a gente tem, é muito perigoso. Então, mas deixa eu só apoderar uma coisa. Nós... não sei se vocês leram com atenção o último substitutivo, porque eu nem sabia que podia mudar. o ex-senador Azevedo mudou. Vocês viram? Ele retirou coisas. Ele retirou coisas porque nós... Mas é negociado. Não é que ele quis. Não, mas tá. Mas ele retirou o quê? Dispositivo de comunicação que ele apanhou em todo lugar, lembra? A definição do dispositivo de comunicação? Era tudo, inclusive, bloco de notas. Então, era uma coisa ridícula. E ele retirou... ele retirou aquilo que tornava muito frágil o projeto dele. Ele retirou. E ele circunscreveu uma coisa. Sistema informatizado. O único... artigo 285A, 285B, sistema informatizado. Sistema informatizado é tudo, hoje. É TV digital, pendrive, celular. Ele percebeu que ele tava muito frágil, ele tava apanhando demais, aí ele recuou. Agora é o seguinte, ele... a gente precisa denunciar o artigo 20, que fazia ele recuar mais ainda. Se a gente não vai ter condição de votar, nós precisamos ir mais pra... ir mais em cima ainda. Por quê? Porque o artigo 20 é ridículo. Ele é perigosíssimo. Ele joga pra um regulamento coisas que são... O 22. É, o 22, né? É que eu acho que mudou de número agora, mas enfim. Ele joga pra um regulamento e uma coisa que é grave, que vai afetar milhares de empresas no Brasil. Todo mundo que é provedor de acesso. É a agenda oculta. Todo mundo que é provedor de acesso. E ele vem criar o mercado de auditoria. O mercado de auditoria, porque tá escrito lá na lei, não é inocente, assim. A guarda, as condições de segurança da guarda. E a auditoria sobre as condições será definida em regulamento. Ora, então vai ter auditoria. Com que periodicidade? Como é que vai guardar? Debaixo da mesa, no pendrive? Onde vai guardar? E, na verdade, eu acho o seguinte. A gente tem que aprofundar mais, na minha opinião, uma ação no sentido de mostrar a completa fragilidade disso. A ineficiência pra resolver qualquer problema. E eu fico bastante assustado, porque esse tipo de ataque, que eu mesmo chamaria de ataque, que aconteceu, eu queria saber por que a Polícia Federal...